Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, alguns chaveiros que eu confeccionei. Vejam, esse aqui é o emoji, muito pequenininho. Eu tenho uma videoaula do grande e do médio, aqui é o pequenininho. E aqui eu vou fazer ainda outro rostinho. Ficou muito lindo, você pode usar em bolsas, umas chaves. Também, gente, eu fiz esse aqui com a linha mesclada e usei esse strass aqui para dar um charminho. Olha, pode colocar argolo. E tem esse aqui também, gente, da corujinha, muito lindo. Eu usei o lilás com a turquesa. Pra quem faz aniversário com o tema corujinha, é uma boa ideia para lembrancinha, gente. Também, gente, tem essa corujinha aqui. Eu usei o fio Cléa duplo, com esse pãozinho aqui de verde bebê, com esse verde água. Coloquei aqui, gente, um tassel. Essas aqui são ponteiras para o cordão e eu coloquei aqui no tassel. Ficou lindo, gente. Vejam só. E também tem a corujinha amarela. Muito linda. Gente, aqui eu fiz um círculo, um anel mágico, né? E fiz aqui os pontos altos. Daí eu fiz aqui as correntinhas para colocar a argola e apliquei essa rosinha aqui, gente. Vem de armarinho, já prontinha. E aqui eu coloquei pérolas douradas e fiz o tassel. Ficou muito lindo. Você pode estar fazendo aí. Se vocês quiserem algum passo a passo desses javelinhos aqui, você pode comentar aí, gente, o que eu vou fazer. Vejam este. É, uma ursinha com o lacinho aqui ao lado e coloquei o pompom aqui usando o rosa, o rosa e o marrom, claro. Eu também fiz o azul, ficou muito lindo. Coloquei aqui o lacinho. Aí eu posso terminar, tem muitas pontinhas. E coloquei também o pompom usando o rosa e o azul para combinar com o lacinho. Então, aqui você pode colocar em bolsinhas para bebê, né, de joval. E também usar como lembrancinhas de recém-nascido. Se eu sou bebê, você pode colocar as lembrancinhas, as lembrancinhas de maternidade. Fica muito lindo, deixa ver lindo. E também, gente, tem esse rosa. Este rosa aqui, eu usei essa florzinha. E no meu eu coloquei a rosinha, com esse tom mais escuro. E o tassel, ficou lindo, gente. Ainda posso terminar também ele. Resolvi mostrar logo para vocês. Estava ansiosa, porque é a linda ideia para você fazer e vender. Para você lucrar. Também, gente, usar, né, você pode combinar com as suas bolsas. Ok? Este aqui, eu fiz para combinar com a minha bolsa. Vou botar aqui para sair. Vejam, tem as mesmas cores. O que eu usei na corujinha. Ficou muito lindo, gente. Vou colocar aqui a argolinha. E vai ficar lindo, gente. Óbvio, você pode estar usando aí os fios que combinam com a sua bolsa. Foram apenas chaveirinho, gente. Aqui no canal tem o passo a passo do chaveirinho da florzinha. Se vocês quiserem, vou deixar aqui o link abaixo. E se vocês quiserem aprender algum dos esses, gente, é só você comentar aqui abaixo. Ok? Ok? Então, pessoal, se vocês gostaram, se fiquem em gostei, sejam e compartilhem. Inscreva-se no canal para vocês recebem mais novidades de faixa a parte. Então, gente, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho